Formação técnica profissional, o papel dos setores da tecnologia e educação para o desenvolvimento econômico de Angola foram dentre outros os temas dos vários painéis que marcaram o fechar da cortina sobre a segunda edição do Fórum Tecnologia e Educação. O embaixador Matias Pires considerou no fim do evento que o país está a caminhar a bom ritmo neste quesito. O nosso país dedica uma especial importância no domínio do desenvolvimento tecnológico. Aliás, não é por acaso que temos um ministério dedicado à gestão da nossa política, portanto, sobre o digital, a questão da governação eletrônica. Mas também é importante dizer que, para além dos quadros que são formados através de bolsas de estudo no estrangeiro, há uma massificação de bolsas de estudo internas, até por causa dos desafios ligados às divisas, que, portanto, são anualmente disponibilizados para a formação de quadros nacionais. Uma das preditoras ao evento, Fátima Almeida, que é igualmente a CEO da Beiki, disse à nossa reportagem que saiu com boa impressão desta segunda edição do Fórum Tecnologia e Educação. A minha impressão é positiva, porque é necessário ter estes fóruns para discutirmos a educação versus tecnologia. Se nós formos a ver agora, o mundo está muito tech, estamos a falar de inteligência artificial. E tem sempre aquela questão, será que a inteligência artificial vai substituir as pessoas? Será que as pessoas vão perder emprego? Não, eu acredito que não. E nestes fóruns, como este fórum aqui estamos a discutir estes temas, dá para perceber que a inteligência artificial chegou sim, senhora, mas que vai precisar de humanos, não é? O formador e treinador comportamental de alto impacto, José Tieta, também abrilhantou o evento, falando da educação e aprendizagem focada no perfil comportamental do aluno. Nosso sistema de ensino tem um formato e nós temos educadores, temos professores que têm um sistema muito antigo. Atualmente, o que facilita na aprendizagem, não no ensino, é mais o formador, o educador se adaptar ao perfil da pessoa. Eu devo ajustar o meu conteúdo, a pessoa que está ao meu lado, à minha frente, não ajustar o conteúdo do jeito que eu entendo. Porque do jeito que eu entendo, não é do jeito que o meu aluno entendo. Então, como eu que tenho a missão de informar e educar, eu tenho que ajustar o meu conteúdo e a comunicação para ser percebido. Por seu turno, Carolina Freitas Lopes, CEO da Authentic, que foi igualmente uma das predatoras, louvou a iniciativa, bem como fez uma análise resumida do aspecto tecnologia e educação. Educação é desenvolvimento e tecnologia é futuro. Acredito que este tipo de iniciativas também contribuem para que as pessoas, e os alunos, e os estudantes, fiquem mais despertos para a necessidade de desenvolverem as suas competências tecnológicas, porque, como dizíamos agora na nossa intervenção, o futuro é efetivamente tecnológico. E nós vemos isso agora, de forma mais premente, com a questão da inteligência artificial e do partido que podemos tirar disso para complementar o nosso trabalho. Zacarias Kikela resumiu esta segunda edição nas seguintes palavras. Resiliência, sucesso e inovação. Fechou-se a cortina esta quinta-feira, 7 de dezembro, sobre a segunda edição do Fórum Tecnologia e Educação. O evento contou com a prestimosa presença do Coordenador-Geral da TV Belas, Youssef Tate. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.